São 11 horas e 8 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. É nessa hora que eu pergunto, onde está Bruno Fonseca? O Bruno hoje está vindo lá do mutirão, onde nós recebemos um vídeo do morador lá da zona norte da cidade, que está tendo um trabalho danado com um bueiro de estampado. Para você ter uma ideia, o morador precisa entrar no bueiro para poder tirar a sujeira de dentro do bueiro. Olha o que a gente tem aí dentro do bueiro. Tem plástico, pedaço de madeira, tem um monte de coisa que é jogada na rua e que com a força da chuva, com a água da chuva, acaba indo para dentro do bueiro e entope o bueiro. E aí quem tem que fazer esse trabalho sujo, porque é sujo o trabalho, porque está se sujando todo e se contaminando todo sem nenhum preparo, sem estar paramentado para isso, é o morador que tem que se virar. E a partir desse vídeo, que chegou no nosso WhatsApp, 99153-7959, é que a gente mandou o Bruno Fonseca ir lá para poder ouvir a comunidade cara a cara, olho no olho. Ele está lá na rua Sabiá e vai trazer para a gente as informações. Cadê esse sorriso? Cadê esse sorriso? Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Márcia. Bom dia. Estou por aqui. Estou por aqui, Márcia. Olha só, a gente está aqui na rua Sabiá, no mutirão, na zona leste da capital. A gente viu aí, né, Márcia, o morador, né, dando um jeito, um jeitinho brasileiro, nesse bueiro aqui da rua Sabiá. São mais de cinco bueiros que estavam a céu aberto. Estavam. Mas eles deram um jeitinho e taparam o bueiro. Dá para ficar até aqui em cima, Márcia. Quer dizer, mais ou menos, né? Mais ou menos. Só vai fazer uma correção aqui na zona norte de Manaus, tá? Aqui o mutirão é zona norte. Mas assim, ó, dá para abrir o bueiro, Márcia. Olha aqui, ó. Dá para abrir o bueiro. Né? Foi o famoso jeitinho brasileiro. Olha aqui, ó. O bueiro era assim, como a gente está vendo aqui, ó. Na verdade, o bueiro é assim. E quando chove, não adianta não. Peraí, Ruth. Sai daí, Ruth. Senão eu vou te bater. Está caindo aqui, ó. Aí, ó. Eita. Caiu. Cai. E quando a chuva vem, alaga, continua alagando. Como é que é teu nome? É Sâmia, né? Sâmia, você já caiu nesse bueiro? Já. Como é que foi? Eu estava dando bicicleta aí, mano. Cai aí. Caiu com tudo? Caiu com tudo. Se ralou. Me ralei. Foi ruim? Foi. Meu Deus do céu. Olha só, a gente vai conversar com... Como é que é seu nome? Clay Milton. Clay Milton, que foi um dos que ajudou aqui. A vizinhança, para você que não sabe, se juntou para poder tapar os bueiros aqui da Rua Sabiá. Como é que foi que aconteceu? A gente se reuniu para limpar esse bueiro, porque tem vezes que alaga, né? Quando chove, essa rua aqui fica alagada. E não é só esse esgoto. O outro também ali, ó. Olha só, tem outro bueiro ali, ó, que o nosso amiguinho ali, ó, tá fugindo ali, ó. Vem cá. Olha só. Olha aqui, ó, Márcia. Olha só. Esse é o que eles fazem para providenciar para não entrar lixo, para não entrar muita água quando chove. Porque quando chove aqui, vira um lamaçal. Isso, é verdade. Aí tem criança que estuda de manhã, que vão para a aula, né? Aí tem que desviar a rua, na verdade. Tem que desviar a rua. Olha só, a gente... Obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa da comunidade. A gente vai aqui com a dona Rosa, é isso o seu nome? Dona Rosa, que mora aqui há quanto tempo já, dona Rosa? Acho que tem mais de 30 anos já. Dona Rosa, e esse problema aí do bueiro aberto? Esse bueiro aí é um problema, porque quando chove, alaga tudo. Porque tá limpo aí, porque nós limpemos semana passada. Semana passada fizeram uma limpada aí. Foi segunda-feira fez. Aí eu peguei as tábuas e preguei aí. Aí todo mundo faz imundice e joga tudo aí. Aí quando chove, é o mais imundice fica. Aí eu alaga aí e vai lá para dentro do banheiro. Aí fica horrível. Aqui é por causa que não tem nem como mostrar. Olha, eu fui alaga na alma difícil, aquela marca ali, onde a água fica. Vai, entra a água aqui para a sua casa. Vai, vai, entra. Então entra aqui, né? Entra. Bora entrar, bora mostrar aqui, ó, Márcia. A gente vai entrar agora na casa da moradora, aqui no programa da comunidade, ao vivo, entrando na casa da dona Rosa, que há 20 anos mora aqui. Então quando alaga, por causa do bueiro, fica até aqui, ó, a água, olha. Olha só, olha só. Aí fica mais imundice. É rata, é barata, tudo entra para ir para dentro. Aí para não ficar, já perdi um monte de molde. Aí para não perder as coisas, eu tenho que limpar, meter a cara aí, porque meu irmão não está aqui. Ele que me ajudou. E o filho da vizinha está aí. Dona Rosa, então eu queria que a senhora aqui dentro da sua casa olhasse aqui na tela do programa da comunidade, ficasse aqui mesmo. O Rúdio está quase caindo aqui, né, Rúdio? A irmã do Rúdio está fazendo aniversário hoje. Qual é o nome da tua irmã? Maria Eliana. A Maria Eliana. Um beijo para a Maria Eliana. Aí está nervoso aqui, Márcia, querendo que a gente dê o parabéns. Olha aí os cachorrinhos. Dá uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Olha, olha, sem coisa. Então, Dona Rosa, faça então aí a sua reivindicação aqui no programa da comunidade. Ah, eu queria que o pessoal, o prefeito, quando ele está na campanha, ele vai na porta pedindo voto. Quando chega na hora, esquece da gente. Aí, alaga tudo. Nós perdemos quase tudo. Nós perdemos tudo, as coisas aqui, negócio de sofá, guarda-rubo, todos perdemos. Porque ela agarra tudinho aí dentro. Aí, lá para trás, lá para frente, fica aqui, o fundo é aqui, para lá é para frente. Aí, para ficar ajeitado, nós temos que pagar os pessoal para passar a rua. Tá certo então, Dona Rosa. Olha só, os moradores aqui da Rua Sabiá, Márcia, eles querem, eles pedem, clamam por socorro, até porque os bueiros estão sem tampa e eles mesmos improvisaram aí, né, essas tampas para que não entre lixo, para que não entre muita água. Mas, mesmo assim, essa improvisação não dá jeito, Márcia. O que vai dar jeito aqui é, com certeza, a solução das autoridades competentes para que possam vir até aqui e tapar esses bueiros, né, Márcia? Daqui a pouco a gente volta aqui do mutirão também, de uma outra rua, da Rua Canário, para falar um pouco mais sobre os problemas aqui da comunidade. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca, que hoje traz a denúncia da comunidade lá do mutirão, na zona norte da cidade, e a gente não é de hoje nem de ontem que ouve falar da situação de bueiros destampados na nossa cidade. O problema dos bueiros é tão grave que já morreu criança, e não foi nenhuma não, já foram duas crianças que já morreram nos bueiros só esse ano aqui na nossa cidade de Manaus, porque os bueiros enchem, transbordam, a criança está correndo, cai no bueiro e é tragada pelo bueiro, e a gente já trouxe várias denúncias de bueiros destampados na cidade, inclusive a promessa de que ia ser feita, de que as tampas iriam ser feitas e que iriam ser colocadas na cidade toda, espalhadas pela cidade, para poder tampar os bueiros. E não é só isso. Claro que o mais grave que pode acontecer com bueiros destampados é, infelizmente, a morte de alguém que cai no bueiro e é tragado pelo bueiro. Agora, fora isso, tem os alagamentos das ruas, porque não tem para onde escoar a água, a água vai invadir as casas das pessoas. A gente vê aqui, olha, as calçadas, toda vez que a gente vê calçadas assim, um pouquinho maior do que o nível do chão da casa, a gente está vendo que isso aí é um jeito que o morador está dando para evitar que a água transborde e caia dentro da casa dele. Então, ele levanta um batente na porta, levanta um batente na calçada para justamente evitar que essa água entre nas casas das pessoas, porque junto com essa água, essa água de esgoto, água de esgoto é uma água que tem contaminação, é uma água que leva doença, é uma água que leva vários tipos de infecções e é uma água que adoece as pessoas. Então, a gente está vendo aí mais uma denúncia da comunidade, uma porta, né? A gente vê uma porta, uma porta, uma janela, sei lá o que é aquilo ali. A Ingrid está me corrigindo aqui, é uma janela, eu tenho impressão que é uma janela, realmente uma banda de uma janela para poder tentar dar um jeito no bueiro. E não dar jeito coisa nenhuma, porque na primeira chuva forte que vier, essa janela que está solta, essa banda dessa janela que está solta ali, é elevada pela força da água da rua e toda a sujeira da rua acaba caindo para dentro do esgoto e entupindo o esgoto. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações lá do mutirão, o Bruno Fonseca volta de outra rua lá do mutirão para poder a gente ouvir a denúncia da comunidade. E você que está em casa pode fazer a sua denúncia, tá? 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones para contato para você manter essa linha direta com a gente, fazer a sua reclamação, ligar para a gente e obter aí uma denúncia da comunidade no seu bairro. Então liga para o 3307-3951 e 3307-3952. E enquanto você que está aí do outro lado está acompanhando a gente, fica ligado porque a gente tem dica aqui no nosso programa. Deixa eu me ajeitar ainda aqui porque o Carlinho reclama. Quando eu não estou arrumadinha, Carlinho reclama aqui. Carlinho fala, arruma teu cabelo. Aí a gente tem que arrumar, né, Carlinho? Tá bom agora? Ah, então tá bom. Então bora para a dica, né? Porque tem dica aqui no programa. Vem cá, vem. Gente, vê só. Não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shape. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tentei emagrecer de diversas formas. Fiz algumas dietas, ficava naquele efeito sanfone, engorda, emagrece e não dava certo. Foi quando eu vi o comercial do Lipomax e resolvi tentar. Tomei as cápsulas, o shake. Foi muito bom. Eu consegui chegar no meu peso ideal. Entrei nas calças que eu queria, a cintura afinou bastante. Eu adorei o Lipomax. Viu aí? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shape, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. E, gente, o Lipomax Shake é assim, olha, ele é super prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 19 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, porque a gente vai trazer agora mais uma reportagem especial dos nossos municípios do interior, que já recebem o sinal da TV em Tempo. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado o município de Humaitá. Que história bonita que tem o município de Humaitá, viu, minha gente? E que agora todo ele assiste o SBT. O SBT Nacional, com a programação nacional e também a programação aqui da TV em Tempo. Todas as pessoas lá de Humaitá agora assistem a TV em Tempo e o SBT pelo Canal 9. A cidade que é banhada pelo Rio Madeira e está situada na BR 319, tem mais de 50 mil habitantes. E estava ansioso pela chegada da nova programação. Era a gente também, viu? A gente também estava ansioso para que você recebesse o sinal da TV em Tempo e principalmente acompanhasse aqui o nosso programa agora. Vamos lá ver como é que foi essa reportagem do Bruno Fonseca e do Rudi Vanley. Aqui na tela. Saindo de Manaus, são 696 quilômetros até a gente chegar à cidade conhecida pelo aconchego. Quem visita já sente vontade de morar por aqui. A parte antiga do município lembra prédios históricos de grandes cidades. O Humaitá, no Amazonas, fica na BR 319, que é de extrema importância para a vida de quem mora aqui. E eles, os moradores, estavam ansiosos pela chegada da TV em Tempo. Logo ali, fica o Porto Hidroviário da cidade, onde chegam a maioria das mercadorias no município. Aqui, a orla da cidade, bem em frente ao Rio Madeira, um dos nossos maiores atrativos turísticos. Protegida pela igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição. E é aqui, em Humaitá, que é transmitido pelo Canal 9, a TV em Tempo para mais de 50 mil telespectadores. É toda a importância, eu digo eu, do mundo. É agora, esse sinal, esse anel aberto, aonde as pessoas vão ter a oportunidade de assistir a SBT livre da parabólica. Aquela parabólica que estava ali em cima da casa, ali, muitas vezes, até tirando a visão da casa, tudo, agora não vai mais haver isso aí. São 11 bairros, 11 unidades de saúde, um comércio diversificado, uma rodoviária que dá destino para vários lugares do país. Nós estamos aqui para compartilhar, viu? A cidade de Humaitá é uma cidade aberta também para o povo que vem de fora. Principalmente assim, agora a SBT trazendo para cá, já na frente das outras emissoras, né? Que as outras nós pegamos só através de parabólica, de Sky, enfim. E agora a SBT vai ser um canal aberto, liberado para o Amazonas e o Humaitá não poderia ficar de fora. A TV em tempo era aguardada. Neste churrasquinho, todos ficaram atentos ao Canal 9. Esta organizadora de eventos tinha que ir para a casa da mãe dela para assistir ao programa Fábrica de Casamentos. É uma surpresa, né, vocês estarem aqui, mas a gente ficou surpreso e alegre ao mesmo tempo, porque agora não só aqueles que têm TV parabólica, né, ou outros meios, mas a TV comum vai estar todo mundo assistindo. E apesar de que a desprogramação da SBT, né, é boa. Já nesta outra casa, esta pedagoga achou importante a chegada do SBT Amazonas, principalmente por causa dos telejornais, da programação infantil para a filha e as notícias esportivas para o marido. Vai ser muito bom, acho que não só para mim, mas para todos os telespectadores, né, que vão estar também assistindo. Foi um trabalho de quase 12 horas para deixar o Sinal da TV em Tempo pronto para todos os moradores de Humaitá. Agora a Neném lá, é, agora a Neném vai poder ver a Princesa Sofia, porque toda vez que eu estou me arrumando lá no camarim, a gente fica de olho na Princesa Sofia, que eu adoro, adoro. E, gente, olha só, a gente vê até o Bruno de camiseta dentro da exposição da figura dele ali de costa, né. Não era o Bruno fazendo o Bruno da técnica, porque tem o nosso Bruninho Fonseca e tem o nosso Bruno lá da técnica, que é quem coloca tudo aqui para funcionar. Não é o problema, liga para o Bruno, que o Bruno está lá para resolver, né. E ele estava lá fazendo a exposição da figura dele com aquela camisetinha. Fiquei com vergonha, hein, Bruno? Fiquei com vergonha. E a gente vai trazer para você também outra reportagem. Olha aí, olha aí, olha aí, minha nossa senhora, gente. Que vergonha, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com muita vergonha. Para, tira, 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 que eu fiquei com vergonha. Para. São 11 horas e 24 minutos. Deixa eu mandar um beijo muito especial para os municípios que já recebem o Sinal da TV em Tempo. Já são 33 municípios. Zanori no canal 9. Alcázes no canal 16. Barcelos, 17. Ferurica, Apiranga e Urucurituba no canal 7. Canutama no 3. Careiro da Varda no canal 10. Careiro Castanho, oi, Careiro Castanho no canal 7. Itacoatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo. E Envira no canal 6. Itapiranga, Codajás, São Sebastião, Duatumã e Novo Ayrão no canal 13. Manaus, canal 10. Manicoré no canal 7. Tapauá no canal 5. Urucará 11. Tefé 28. Parintintins no canal 22. Um grande beijo para o Tadeu de Sousa. Estou com saudade, hein, Tadeu? Estou com muita saudade de você. Agora são 11 horas e 25 minutos. O Milton já está aqui preparado para tocar mais música no super evento que vai ter lá na Almirante Bar. Um regalo para Los Hermanos, que é um showzaço para ajudar os nossos imigrantes venezuelanos. E ele vai tocar mais música aqui. Está tudo pronto? Vamos embora. Preparado? Vamos embora. Toca aí que a música é tua. Vai lá. E que tá chegando tá gostoso. E que tá gostoso pra danar. E que tá chegando tá gostoso. E que tá gostoso pra danar. Vou brincar de ser humano. Lá iá, lá iá, panzer e tudo mais. Vou brincar de manifesto. Lá iá, lá iá, panzer e tudo mais. De banzeiro e tudo e mais Ramutã parece com Pitombá E nada se parece com Engá Onda que só vem quando deságua É o rio se misturando com o mar Essa estrada que tá boa Dizem as pessoas que foram por lá E que tá chegando, tá gostoso E que tá gostoso pra danar E que tá chegando, tá gostoso, véi E que tá gostoso pra danar Brinca de ser humano Lá, 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 lá Banzeiro e tudo mais Brinca de manifesto Lá, 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 lá Banzeiro e tudo mais De banzeiro e tudo mais Ser humano Manifesto Tudo mais